A gente escolheu os títulos... Já indo para a carteira. Passando para a carteira aqui, só para dar o exemplo prático do que a gente está falando. O que todo mundo está esperando. Exato. A gente concentrou a nossa exposição ao percentual do CDI em títulos de emissão bancária. Então a gente pegou aqui títulos, a gente pegou duas LCAs, que são letras de crédito agrícola, então você tem isenção de imposto de renda, com prazos de um ano e meio e dois anos, indo de acordo com o que a gente tem para o cenário. E também a gente tem um título de um ano, que é um CDB normal. Então a gente vai compor a carteira, como foi dito, com títulos indexados ao IPCA, que nesse caso é uma carteira de crédito privado. A gente escolheu empresas bastante sólidas, com nível de endividamento baixo, que geram bastante caixa. E a gente consegue ter uma previsibilidade de que essa dívida que ele emitiu será paga. Porque esse é o maior risco de você alocar em um título de crédito privado. A empresa dá um calote e você não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, diferentemente do título de emissão bancária. que esses títulos aqui, você tem a garantia do FGC em alocações de até 250 mil reais. Os bancários, né? Os títulos de emissão bancária. O pessoal vai entender, são 250 mil reais até 250 mil reais por emissor. Por emissor, exatamente. Um milhão dividido em quatro... Ah, o cap é um milhão de reais ou 250 mil reais por emissor, né? Isso, exato. Acho que é um ponto importante também de... Só para eu... Só nos bancos, né? Então, LCI, LCA e CDB, certo? E CDB, isso. Essa vai ser a nossa alocação em percentual do CDI, que a gente acha que faz sentido. E CDB, isso.